Olá, eu sou a Nádia do Lago Costa e atualmente atuo como docente, pesquisadora e gestora na Universidade Federal de Goiás. Um grande desafio que eu enfrento hoje na minha área de destaque é a conciliação mesmo com os vários papéis que nós atuamos como mulher atualmente na sociedade. Que seja como papel de mãe, de esposa, dona de casa e as atividades laborais. Então, essa conciliação e aquela sensação de que nós temos que ser super mulheres em tudo que nós fazemos, muitas vezes nos causam aí uma frustração. Mas, aos poucos, nós temos que entender o nosso lado humano também, que nós nunca seremos excelentes em tudo aquilo que nós fazemos. E o conselho que eu dou para essas meninas, mulheres que estão aí ingressando na carreira é para que, de fato, acreditem nos seus sonhos. E com foco, determinação e com boas escolhas, com certeza, todas conseguirão o êxito naquilo que vem se preparando com o tempo.